Hoje eu vou te levar para conhecer Vernads, onde a gente vai agora, de transporte marítimo, olha aí. Transporte turístico, dois andares, um lugar coberto e o outro aqui em cima, contemplando esse visual para vocês. Mas antes, te convido para se inscrever aqui no nosso canal, apertar o sino das notificações para sempre ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso Mundo Mar. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boltilux Cotas Náuticas, JetDeck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores. Seria de trem ou de transporte marítimo as duas únicas opções para se chegar até Vernads. E, claro, escolhemos a que está no nosso Mundo Mar. E uma embarcação que cabe em torno de 400 pessoas, ao custo aproximado de 4 euros, navegamos com direito a retorno a Monte Rosso até a bela Vernads. Embarcações monocasco, navegando em mar aberto e com estruturas criadas na rocha do local, sem muita infraestrutura, de receptivo, mas com uma quantidade enorme de turistas indo e vindo por este nosso Mundo Mar. Estamos chegando em Vernads. Escala de Vernads. Next up Vernads. Ok? Ó, estamos na fila de Vernads. Olha a água de Vernads. Olha a água de Vernads. Deixa eu cair o celular da Michelle e ela me acha que é o saco. Olha lá, já tivemos naquela montanha lá. Olha aqui. De novo a estrutura para vocês conhecerem. Olha a estrutura para chegar. Mar aberto. Ó. Mar aberto. E um concreto para chegar com a embarcação. Mais nada. E olha a turma que tem. Tá vendo? E olha só o que ele vai colocar entre o barco e o... O lugar. Chegamos em Vernads e vamos descer aqui do transporte turístico marítimo. Olha aí como é que é a estrutura. Uma rampinha e mais nada. Olha a galera. Tá vendo? Quando eu falo. Vamos sair daqui do transporte marítimo. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau. Ó. Olha a galera. Olha a galera. Olha a fila. Olha a fila. Ó. Chegamos aqui. É uma direção. Olha a fila. Imagina das seis horas. Ó. Todo mundo esperando aí. Vamos embora. Olha o lugar. Olha o lugar. Tá vendo? No cantinho disso. Olha o lugar. Olha o lugar. Olha o lugar. Vamos lá. Vamos conhecer então o Vernads. Esse lugar tão pequeno, mas charmoso ao mesmo tempo. Vamos lá, gente. Olha o espertato que é o charme das cores da arquitetura local. Toda a cidade aqui é índria. Então eles alojaram todos esses prédios. Mais um pouco charmoso e a gente vai conhecer isso bem de pertinho. Já tem uma prainha de pedra, um pouco combinado, mas tem uma prainha. Tem um pouco de areia espalhada, que eles espalham para poder ficar mais confortável. Uma vila de pescadores. Não é, Mané? Isso aí. Tá vendo? Sabe tudo de beronato. Essa areia aqui já não dá o pé. A gente foi numa praia lá que meu pé tá todo estourado. Acabou com meu pé em Monteiroso. Vamos aqui. Essa aqui é até da Baicô. Vamos pular aqui. Olha a prainha, gente. Olha a prainha. Como você vê aqui. Já esteve aqui uns anos atrás, mas não. Foi muito rápido. Estão conhecendo em detalhes. Então aqui já é areia. Uma pedra, igual naquela que a gente teve agora. E aqui a gente já pode andar com mais facilidade. Mas olha o lugar. Olha o lugar. Pedacinho do nada. Igreja, igrejinha e uma comuna. Mas olha aqui. Olha o pedacinho do nada, mas olha o que aquilo tem. A praia. Uma rampa pra descer em Barcação. É isso aqui, eu vou te dizer. Olha aí, olha. A única entrada aqui. Além daquela que a gente acabou de passar. Aqui, olha. O caiaque, meu Deus. Da praia. Uma rampa. Uma estrutura pra te descer. A embarcação. Na Praça Central. No centro de Bernardo. Uma rampa pública. Onde os barcos lá, olha. Ficam todos parados. Com aquela estrutura de mole. Pra não pegar o mar aberto. E é isso. Simples assim. Vamos lá. Vamos dar uma volta aqui. Vou pegar uma mão aqui pra vocês. Verem mais. Cachorrado, cachorrado. É um latinho de um lado, outro latinho do outro. É, é, é. Não, mas o cachorro daqui. Olha ali. Vamos ver o copéca. Vamos ver o copéca. A docinha, a docinha. Que é de cornelha. Que é pra algumas pessoas. Que é de cornelha. Entendeu? Entendeu? É. 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 Vocês não vão aí escutar. Esses dois aqui passaram com suvaco, com suvagueira, que você não acredita. Não tô gostando do rosto. De costas. Dois suvagueiros, ó. É invernata. Olha lá. E vai embora, ó. Dizinha. E ali, ó. Hoje tá fechado. Hoje a gente esteve aqui, que aterrou, aqui na verdade, ó, é um lugar que dá lá na praia. Tem uma prainha, ó. Que dá no mar aberto, lá. Tem gente que passa pro lado de lá pra tomar banho. Mostra agora aqui pra cima, olha só. Olha ali, ó. Como é que é? Uma cidade, né? Pessoas que moram, trabalham aqui nesse lugar, que dá um praia, mas tão turístico ao mesmo tempo. E a quantidade de covid não tem, né? Covid, acabou faz tempo. Aqui na Itália, mais tempo aqui no Brasil. Tudo tá aí, ó. O cheiro lembrando da galera que sentou aqui pra comer. Pra comer, que tava lotado. Todo mundo com fome. A gente veio aqui rapidinho, com a turma toda, que esteve aqui com a gente, na expedição da Catimar. E aí umas 20 associados que vieram junto com a gente aqui conhecer essa região turística, conhecer as infraestruturas náuticas. E agora a gente tá tendo a oportunidade de conhecer em mais detalhes esses lugares. Conhecer com mais tempo, de retornar ao Salão Náutico de Gênova e conhecer um pouco mais de Monterosso, Vernatsa e mostrar pra vocês. Vamos lá. Olha lá que tem. Vivendo, contemplando, conhecendo e mostrando pro nosso mundo mar. Vamos lá. Olha só que legal. A gente tem aqui uma capelinha, olha que linda. A festa, o presente, o presente. Ai, que cheiroso. Olha que legal, aqui o Maricent. Mara, né, quando tem a verdade. Não, pra ele ele já tá, né. Caralho. Turei 35 anos, graças a Deus. Olha lá. A estação de trem ali em cima. Estaciona. Pensa. No rolo. No vulco. Pensa no muvulco. Hã? Dá um trozo aqui pra vocês verem quanta gente tem lá. Vai passar um trem logo agora. Olha ali. A gente tá passando lá. Tá no barulho? É um trem. Acabou a cidade. O trem aqui é bom. Acabou a cidade. Aqui acabou a cidade. Entendeu? Entendeu? Agora aqui a gente vai descer, subar, subar, subar. E nós vamos subir a montanha da Michele. Ela queria subir uma montanha? Não, mas ela queria bem invernácia. Ele é bem invernácia, bem invernácia. Sim. Porque ele quer subir lá na torre. Vamos lá na torre agora. Aqui é a charra pura do céu. Vamos lá na torre. Que vocês merecem, mulher. Vamos lá na torre. Chegamos, depois dessa escadaria toda, na torre. Chegamos no top de? Dória. De Vernazza. De Vernazza. Nós estamos aqui em Vernazza. Esse pedaço de paraíso que vocês navegaram junto com a gente até aqui novamente. Agora conhecendo em mais detalhes. Mas não acabou. Vamos descer agora a torre. A gente ia até lá embaixo conhecer um pouco mais o outro lado de Vernazza. E daqui de cima, como a cidade é pequenininha, dá para a gente ter uma ideia de como as coisas acontecem, principalmente no turismo. Como integrar e dar oportunidade das pessoas empreenderem no náutico faz diferença para o turismo. Vocês vão ver ali um barquinho pequenininho que o cara está remando. As pessoas pagam para fazer esse passeio. E olha que legal. As poitas aqui embaixo. Tudo para barco menor. Muito pequeno. Olha lá. Olha lá embaixo. Então foi construído um mole, um mole construído por eles, para que os barcos possam ficar aqui, abrigados nessas poitas. E eles possam, além de pescar, além de ganhar vida, do sustento deles aqui em Vernazza, que eles possam explorar o turismo. Que vocês estão vendo, a gente está aqui em setembro e está lotado. Então imagina isso aqui na alta temporada deles. Então sempre é a hora de a gente fazer turismo, empreender e deixar com que as pessoas façam aquilo que elas sabem fazer de melhor. Na verdade é final do verão já, né? Entrando aí no outono, né? É, aqui para eles sim. E daqui a pouco começa a chegar o frio, mas o turismo não para. O que é o frio aqui, né gente? Hoje é uma terça-feira. A gente está aqui numa terça-feira e o turismo funcionando a mil. Vocês viram o tamanho da fila para chegar no transporte marítimo, que não tem nada de infraestrutura aí muito grande. Aqui é o mar aberto, né? Temos um concreto ali, uma escadinha para descer da embarcação e acabou. E vários outros tipos de embarcações que você usa para o transporte de passageiros, para turismo, né? A gente mostrou ali para vocês como a Michelle acabou de apontar ali embaixo. Então assim, tudo funcionando, lojinhas, muitas lojinhas, muitas sorveterias e tudo funcionando em conjunto. Quando a gente chegou aqui, Mané, vocês viram aquele mundaréu de gente? Um pouco daquela turma é o transatlântico, que para aqui próximo, né? Que faz aqui a costa e tal. Então assim, o pessoal desce em Porto Veneri e aí eles vão visitando o que eles querem, né? No caso aqui a gente está em Vernassa, mas em Monterosso tinha muita gente do MSC. Eles estavam com... a gente sabia porque eles estavam com um adesivo, né? Um adesivo do MSC e um número. Então é uma maneira de explorar, né? Se o transatlântico chega aí na sua cidade, tem várias possibilidades, né? Desse turista que sai do navio, ele poder ir no seu município, na sua cidade e fazer um passeio turístico. Porque as pessoas querem conhecer coisas novas, querem viver novas experiências. E não ficam só num lugar, né? Vão em vários lugares. Exato. Um transatlântico desse, ele fica aqui sete dias ou quatorze dias. São duas possibilidades que tem. Conhecem cada dia uma cidade. Que nem fazem aí no Brasil já, mas por isso estão sempre pedindo novos destinos, novos lugares, novos portos. Para que a gente possa dar mais possibilidade para o turista viajar mais e curtir mais. Então o que é importante no turismo? Além de você ter uma infraestrutura para receber, nada, gente, daquele, né? De... como é que eu vou dizer assim? Nada de infraestrutura muito cheia de história. Negócio, sem necessidade, mas bom atendimento de pessoas capacitadas para fazer o negócio acontecer é essencial. Bora lá? Tem mais para mostrar para vocês. Olha só, o transporte marítimo chega. Ali, botou a escada. A turma vai começar a entrar, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês depois. Abri a câmera para vocês verem aonde a gente está. Para vocês terem a noção do que é o barco de transporte marítimo, o monocasco. Dois andares ali, ó. Ele simplesmente botou uma rampa na proa da embarcação. Encostou, o motor continua ligado, né? Para poder ficar ali parado. E olha lá. Olha aqui, ó. Olha só onde a gente está. Mar totalmente aberto. Entendeu? E quando venta... Venta muito. E já está ventando. O destino está entrando. Vocês estão vendo ali o mar carreirinho já, ó. Vamos lá de novo. Para vocês terem a noção aí de como se chega num local turístico. E essa é a infraestrutura que se tem. Ó, gente. Aqui tem um exemplo dos barcos que estão saindo aqui de Vernassa para fazer passeio turístico. Olha ali. O pessoal aluga numa turma. E olha ali que legal. Esse é até um pouco maior, mas tem a Remo. Ó, já está chegando o outro barquinho lá. Tudo... Tudo para passeio turístico. Né? Esses são de aluguéis mesmo. Olha lá. A gente viu quanto custava um passeio, um barquinho para seis pessoas. Custava 250 euros. Então, para quem está disposto, vale a pena. Né? Seis pessoas. Vale a pena para conhecer. Então, assim, ó. Toda essa costa de Cinque Terre vale muito a pena porque tudo aqui é muito lindo. E visto do mar, a gente não tem preço. Tchau. 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 E aqui, em Vernassa, final de tarde, é assim, ó. Olha o mar, gente. Olha que lugar. Que espetáculo de lugar. Olha isso. Olha isso. Todos os barquinhos aqui parados que são para aluguel, ó. Estão aqui. Essa galera toda curtindo esse lugar espetacular que é Vernassa. E a gente veio aqui para mostrar para vocês com exclusividade o nosso mundo mar. Que o nosso mundo mar leva você mais longe. Leva você para conhecer o mundo, de fato. O mundo náutico. Onde a gente tem cultura. Onde a gente tem turismo. Onde a gente tem várias opções de estar ao mar. Aqui você tem a demonstração de como o turismo pode ser embarcado de várias maneiras. Desde até um supe, um caiaque, uma embarcação pequena e assim por diante. Cheio de embarcações ali, ó. Isso aqui é tudo embarcação para aluguel, ó. Estão sendo alugadas. As pessoas estão conhecendo o mar. Como essas aqui embaixo, ó. Estão todas para alocação. Olha aqui a quantidade de tipos e modelos de embarcação que a gente tem aqui em Vernassa para vocês. Olha lá, ó. Um casalzinho vindo ali agora, ó. Uma embarcação pequena. Onde ele alugou. E está vindo com o motor de ligado, remando, curtindo esse nosso mundo mar de alguma maneira. Então a gente veio aqui mais uma vez para conhecer em detalhe esse lugar. Que é um pedaço de paraíso aqui na Itália. E você está tendo o privilégio de conhecer junto com o nosso mundo mar. Cidades viradas de frente ao mar. Turismo indo e vindo, contemplando cada cantinho destes paraísos mundiais. Assim, com pequenas estruturas de receptivo, onde tudo se dá um jeito de chegar e partir por este nosso mundo mar. Voltando nesse final de tarde espetacular para Monte Rosso. Onde foi nossa primeira parada dessa trip especial que você curtiu neste programa e no programa de quinta-feira. Que caso você não assistiu, vamos deixar o link aqui no texto abaixo. Se inscreva, curta, compartilhe e comente. Vamos navegar por este nosso mundo mar de oportunidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boltilux Cotas Náuticas, JetDeck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores.